Música Estamos chegando na correria Tá bonito, só alegria Pra fazer arte, fazer folia Pra fazer arte, dia a dia E tá na moda, essa zoeira Vem com a gente, pra brincadeira Pra ser feliz, o tempo todo Pra ser criança, a vida inteira E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem, que vem Vem, vem, vem E vem, que vem Vem, vem, vem E vem, que vem Vem, vem, vem Vem com a gente, vem Por que você tem que ter mudado a lua? Por que sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Se quer esconder, esconder uma nebulosa Contar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Se quer esconder, esconder uma nebulosa Contar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Se quer esconder, esconder uma nebulosa Contar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Se quer esconder, esconder uma nebulosa Contar pra casa nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Ver a Via Láctea, estrada tão bonita